Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi que está trazendo mais vídeo no canal. E hoje pessoal, estou trazendo o vídeo aqui que eu criei um novo jogo. Olha, toque para começar, vou tocar nesse toque para começar. Esse boneco ficou meio feio, ó, tem que ficar clicando nessa seta, não pode segurar. Chega até a porta e clica. Vai andando. Aqui tem um segredo. Adivinha onde é que tem que ir? Já que o boneco é pequeno, ele pode entrar aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Para vocês devem ter ficado, né, devem ser bestas. Ó, entrou na toquinha de rato, que não é toquinha de rato. Agora entra aqui, ó. Gente, desculpa aqui, mas é obrigatório pegar essa chave. Pegou, vai correr para cá. Foi difícil, demorei uma hora aqui para terminar esse jogo e fazer para vocês. Agora chega aqui na porta. Clica nela. Aqui. Era obrigatório pegar aquela chave para salvar o Danilo, olha. Eu sou esse bonequinho aqui, ó. Que tava se mexendo. Eu tô numa aventura. Aí eu devia ter feito Davi... Não. É... Davi Aventry. Pronto. Aqui, ó. Quando você ganha, aparece o Seren. Aí, se você apertar sair, vai para o menu. Se você apertar para recomeçar, vai vir aqui, ó. Não para passeio desse jeito, gente. Aqui eu tô fazendo diferente para poder mostrar a vocês. Pronto. Se eu apertar recomeçar, olha o que vai fazer. Fica clicando nele se não der. Pronto. Recomeçou o jogo. Olha. Eu ia fazer um boss no final. Só que não deu. Ai, meu Deus. Eu cliquei na câmera sem querer. Só que não deu. Aí eu tive que fazer isso. E foi difícil fazer do boneco andar. Foi pior ainda. Dá para vocês correm clicando mais rápido. Olha. Olha o barulho. Pronto. Dá para vocês atravessar ele. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Ative o sininho. Se inscreva no canal. Então, tchau. Tchau. Tchau.